Teve uma palestra com um educador físico que eu gosto muito, o Rafa Lundi, e ele fala que a dieta é como se fosse o Batman e o exercício é como se fosse o Robin. O Batman sem o Robin, ele se vira bem, mas quando o Robin tá associado, eles conseguem se virar melhor. Então, no caso, o Batman é a dieta e o Robin é o exercício. Então, o que realmente emagrece é a alimentação, gente. E aí eu vejo muitas pessoas que ficam caminhando, ficam correndo, muitas horas na esteira, muitas horas de pedal, porque querem emagrecer. Se você faz isso porque gosta e te dá prazer, por performance, maravilha, você não tá esperando através do exercício emagrecer. Mas a questão é que tem muita gente que espera emagrecer através da caminhada, que esperam emagrecer desses exercícios aeróbios.